O que você está vendo amigo? O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Só estou perguntando para pegar para você Você faria isso? Eu teria o maior prazer em ver aquele homem espumando de raiva É um caixote de sedas e temperos Prepare seu camelo Vou ver o que posso fazer Se eu fizer aquele comerciante sair A partida abrupta dele pode atrair algum Vamos ficar aqui até o próximo O que você está vendo? É um caixote com temperos e sedas Não deve ter muito disso por aqui Ei! 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 Nos prometeram um trabalho estável e bons rendimentos. E agora nos matam de trabalhar no deserto. Fomos enganados. Por favor, ajuda a gente. Me diga como eu posso ajudar. O homem que nos trouxe tem uma escritura que nos prende a Mas'ud. Se ele ainda não tiver pego o pagamento, deve estar aqui. Se eu conseguir livrar esses homens do serviço, Al-Hul logo vai ficar sabendo dos trabalhadores que fugiram. Eu vou te pegar. Se escondeu, diabo! Para que lhe dá? Ei, você! É você! É você! É você! É você! Espera aí! Tchau! Tchau! Seu destino está selado. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Sai, agora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Me guie, Enkidu. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Não pode estar longe Vasculhem a área Chega de se esconder Sua hora chegou Deu sorte aí Só achei um monte de nada Nada com o que se preocupar Não vamos baixar a guarda O que foi isso então? O que? É o seus postos Nós temos companhia Ele é um homicida Lata não é joga O que está acontecendo? O que? Aqui seu cão Te peguei Te ensinei bem Mas seja passante Está bem? Hoje será seu último? Já está se cagando aí? Ei! Podia me dar uma mão? Tchanga! Você! Você! Tchanga! Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é ok.